Bom dia alunos do sétimo ano. Vamos começar hoje a resolver mais uma questão do tiratema. Hoje é da prova Brasil. Em uma cidade do Alasca, o termômetro marcou menos 15 graus pela manhã. Se a temperatura descer mais 13 graus, quanto o termômetro vai marcar? Então eu vou representar aí, menos 15 graus dentro do parênteses, porque é um valor negativo. Aí ele continua, se a temperatura descer mais 13 graus. Se vai descer, então eu vou utilizar o sinal de subtração, mais 13 graus. Então aqui eu vou ter multiplicação de sinais e por último a regra básica de sinais diferentes. Então, menos 15, menos vezes o mais, que um está fora do parênteses e o outro dentro, vai ser negativo, menos. E aqui no final eu vou ter sinais iguais. Regra de sinais iguais, somam-se os módulos e repete o sinal dos valores. Então, 15 com 13 vai dar o quê? 28. Então a resposta correta é a letra A, menos 28 graus. Então tenha um excelente dia e até a próxima aula de tiratema. E aqui no final eu vou ter uma aula de tiratema.